Se você é estudante de enfermagem e está passando por seu estágio de rede básica e quer aprender tudo sobre consulta de enfermagem em tuberculose, esse vídeo é pra você. Vem comigo! Olá pessoal, Eldrion aqui e hoje vamos falar sobre consulta de enfermagem de tratamento ao paciente com tuberculose, na atenção básica. Se você já gostou desse tema, se inscreve logo no canal se já não é inscrito e deixe seu like para nós entendermos que esse conteúdo está sendo bacana para você. Agora sem mais enrolação e vamos para o conteúdo. Bem, o que precisamos saber para tratar um paciente com tuberculose? Primeiro devemos saber o que é tuberculose, concordam? É uma doença infectocontagiosa que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos também do sistema. A doença é causada pelo bacterium tuberculose ou bacilo de Koch. Depois de sabermos o conceito, precisamos saber como esse paciente chega na atenção básica. Tudo bem? Existem três maneiras dele chegar na atenção básica. A primeira, ele é transferido de algum hospital de referência, ou seja, ele é diagnosticado com a tuberculose, inicia-se o tratamento, após esse início, ele é encaminhado para fazer o restante do tratamento no posto de saúde mais próximo da sua casa. Segundo, após uma visita domiciliar, o agente comunitário de saúde identifica um paciente sintomático respiratório, ou seja, com uma tosse estranha e encaminha ele para a unidade básica para ser avaliado por um médico. E a terceira forma é na própria consulta com o paciente, onde se observa uma tosse persistente produtiva há mais de três semanas. Essas são as três formas que ele pode chegar até a gente. Se ele chegar transferido de outra instituição, ele é acolhido, passa pela consulta de um profissional da equipe, pode ser o médico ou o enfermeiro. Nesse caso, só vamos dar continuidade ao tratamento onde foi iniciado. Simples assim. Nos outros dois casos, o procedimento é o mesmo para ambos. O paciente é acolhido e encaminhado para a consulta médica. Nessa consulta, ele é avaliado e se for suspeito, o médico solicitará para ele os exames para o diagnóstico, que nesse caso é o TRM-TB e o raio-x de tórax. O paciente é orientado a retornar à unidade após a realização dos exames para diagnóstico. Com a suspeita, o médico precisa pedir para que todos os contatos de longa permanência compareçam na unidade para avaliação e solicitação de alguns exames, que para esses casos seria o raio-x de tórax e o PPD. Como a tuberculose é transmitida? A tuberculose é uma doença de transmissão aérea e se instala a partir da inalação de aerosóis oriundo das vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com tuberculose ativa, no caso a pulmonar ou a laríngea, que lançam no ar partículas em forma de aerosóis contendo bacilos. Quais são os sinais e os sintomas? O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse na forma seca ou produtiva, por três semanas ou mais. Tem também a febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço e fadiga. Qualquer paciente com esses sinais e sintomas devem ser encaminhados à unidade de saúde mais próxima ou ao hospital de sua preferência para ser avaliado e descartado o diagnóstico de tuberculose, se for o caso. Após o diagnóstico, esse paciente precisará vir à unidade de saúde nos próximos seis meses para passar por uma avaliação, realizar os exames de controle, que nesse caso são as baciloscopias e pegar os medicamentos para uso todos os meses. O tratamento. O tratamento da tuberculose dura no mínimo seis meses. É gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde, devendo ser realizado preferencialmente em regime de tratamento diretamente observado. São utilizados quatro fármacos para o tratamento dos casos de tuberculose, que utilizam o esquema básico. É a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. É o famoso esquema RIP, sendo que ele só utilizará o esquema RIP nos dois primeiros meses. Nos quatro meses subsequentes, ele utilizará o esquema RI, rifampicina e isoniazida. Lembrando que a quantidade de medicamentos depende do peso do paciente e pode variar de dois até quatro comprimidos. Vou deixar uma tabelinha aqui no vídeo com essa imagem para vocês darem uma olhada. Tudo bem? A pessoa com tuberculose necessita ser orientada de forma clara quanto às características da doença e do tratamento a qual será submetida. O próximo Sinal de Saúde deve informá-la sobre a duração e o esquema do tratamento, bem como sobre a utilização dos medicamentos, incluindo os benefícios do seu uso regular, as possíveis consequências do seu uso irregular e os eventos adversos associados. Bom, gente, agora é sério. É preciso informar o paciente que com 15 dias de uso do esquema de antibióticos, ele vai melhorar. E muitos com essa melhora deixam de tomar o medicamento, achando eles que estão curados. Porém, é importante ressaltar que o tratamento dura no mínimo seis meses e vai depender da seriedade que ele vai levar o tratamento. A partir dessa primeira consulta com o médico, ele ficará alternando as consultas entre médico e enfermagem a cada 30 dias. Nessa próxima consulta, deveremos solicitar a baciloscopia de controle, que se ele tiver levado o tratamento a sério, virá com resultado negativo. Avaliamos os sintomas, se houver melhora e se ele está ganhando peso. Na consulta do quinto mês, é preciso que se solicite, além da baciloscopia do sexto mês, também o raio-x para a última consulta com o médico, para que eu mesmo possa dar alta ao paciente. É importante ficarmos atentos aos contatos domiciliares desse paciente, pois os mesmos podem desenvolver a doença em um curto período de tempo. Bem pessoal, é tudo o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você é estudante e está passando por um estágio na rede básica, não esqueça de compartilhar o vídeo com seus colegas de turma, para que eles aprendam também. Ok? Até a próxima!